Durante essa nossa passagem para o Minas Gerais, a gente acabou conhecendo a Deise, que é uma mulher incrível, que trabalha com fitoterápicos, e através de um curso de pós-graduação, ela está trazendo esse conhecimento popular, ancestral, para dentro da universidade, para o meio acadêmico. Isso é muito legal, dá uma olhada no que ela tem para falar aí. E aí a gente criou essa pós-graduação, que a gente chama de Pós-Graduação em Fitoterapia Integrativa, a gente colocou esse nome integrativo justamente por conta dessas diferentes abordagens que a gente foi trazendo para dentro do projeto. Então os alunos têm todas as aulas, vamos dizer assim, normais, de farmácia, de fitoquímicos e tal, 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 mas a gente vai trazendo também as abordagens tradicionais. Então a gente trouxe a medicina chinesa, a gente trouxe a Ayurveda, e aí num segundo momento a gente animou e começou a trazer interações com raizeiros, interações com índios, a gente foi se empolgando, na verdade, no processo. E a parte presencial do curso a gente coloca o pessoal em contato com esses raizeiros, com os lugares que produzem plantas medicinais, porque é muito engraçado, o profissional muitas vezes ele prescreve uma cavalinha em cápsula, um extrato de cavalinha em cápsula, mas ele nunca viu uma cavalinha, ele não sabe como é que é a planta, às vezes vê a foto num slide durante a aula. E a gente acha que isso é muito pouco para o profissional que realmente vai fazer uma prescrição para a saúde das pessoas, ele tem que, sei lá, pegar na planta, saber que cheiro que tem, e isso a gente acha que muda a perspectiva do profissional e tem mudado também a perspectiva dessa coisa do respeito pelo conhecimento tradicional. Principalmente dentro da área de saúde, os profissionais têm uma coisa assim, se não tem artigo científico não existe, não está validado, não serve para nada, eu não posso confiar nessa informação, se não foi publicada numa revista, qual, não sei das quantas. E o que a gente está trazendo, que até a OMS hoje em dia já reconhece, que um uso popular de 5 mil anos é uma evidência imensa, muito melhor do que um artigo feito com 5 mil pessoas durante dois anos. Mesmo que isso para artigo já seja muita coisa, mas a gente tem coisas que têm usos milenares por populações inteiras, por povos inteiros. Então a tendência é mostrar para as pessoas também a importância do reconhecimento dessas evidências tradicionais e trazer isso também para pesquisar. Então vamos lá, vamos pesquisar, já que não tem a pesquisa, vamos pesquisar, vamos ver o que é, como é que a gente pode trazer isso. E isso tem uma dificuldade, que é a dificuldade da gente trabalhar com a indústria farmacêutica. Dentro do campo das farmácias magistrais, a gente consegue muito organizar esse nosso pensamento de formulação e tal. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, a Anvisa não reconhece, por exemplo, o uso de fórmulas. Você não pode ter nenhum fitoterápico na farmácia que seja mistura de várias plantas, só de plantas isoladas. Quando a gente vê que a maioria das farmacopéias tradicionais só trabalham com fórmulas. Que é isso que a gente estava brincando aqui. Você toma cúrcuma, mas a cúrcuma é meio indigesta. Aí você associa o gengibre para melhorar a absorção dessa cúrcuma. A fitoterápia tradicional é toda feita assim. Então dificilmente você trabalha com uma planta isolada. E isso ainda tem muita dificuldade de aceitação em termos de legislação, em termos de validação de produtos. E por que você acha que tem essa dificuldade? Porque o nosso raciocínio é muito analítico. A gente tem uma tendência, por exemplo, de ver uma planta como essa e dizer que o que funciona é um princípio ativo. E querer extrair aquele princípio ativo. Quando na verdade a gente sabe que não, que o que funciona é o que a gente chama de fitocomplexo. Que é tudo que tem na planta. A fibra, o nutriente, a energia, tudo da planta faz efeito. E a indústria tem muita dificuldade de entender esse fitocomplexo. Eles tendem a pensar, não, essa planta funciona porque ela tem essa substância. Mas não conseguem entender que ela funciona porque ela tem essa substância, mas todo o resto. Se você extrai essa substância dessa planta, o efeito é outro. E aí você já entra com medicamento químico, já fica uma outra história. Então a dificuldade é porque quando você pega uma planta e junta com a outra, você junta dois fitocomplexos. E para você avaliar isso em termos da nossa ciência muito analítica, que parte muitas coisas, que quer ver muito nos pedacinhos, é uma dificuldade imensa. Você precisa de uma capacidade de processamento de dados que hoje em dia está migrando para os computadores. Quem está migrando, quem está avaliando essas informações de fitocomplexo não é mais no laboratório. Quem está fazendo isso são grandes computadores, que vai fazer checagem de informação de 50 substâncias de uma planta, 150 substâncias da outra e ver o que dá nisso no final das contas. Que as medicinas tradicionais já viam isso do ponto de vista funcional. Junta isso com isso, dá isso, funciona assim. Eles não sabem dizer qual é o nome das substâncias que estão interagindo, mas eles sabem como é que funciona. Então, grande parte do que está avançando em termos de ciência de complexidade, vamos dizer assim, dentro da área de saúde, que daí entram as coisas que a pessoa, epigenética, nutrigenômica, os nomes estranhos, eles estão caminhando para essa complexidade via capacidade de processamento computacional, mas ao mesmo tempo indo buscar as informações das medicinas tradicionais. As explicações estão vindo todas do Ayurveda, da medicina chinesa, dos índios e tal, porque eles têm a informação complexa. A gente só tem os pedacinhos, a gente tem as pecinhas do quebra-cabeça, né? E a gente está tendo que voltar para esses caras e falar, então, me explica aí como é que funciona isso tudo, né? E eu acho que é um caminho muito bonito, porque a gente fez um tempo, sei lá, uns 200, 300 anos, os últimos, de muita análise, né? De ir no pequeno do muito pequeno do muito pequeno, no pedacinho do pedacinho do pedacinho, e agora a gente está sentindo a falta de integrar isso tudo de volta, fazer o grande quebra-cabeça de volta, juntar as peças de volta, né? Que a gente veio separando nos últimos 300 anos. Então, eu enxergo que a gente está fazendo uma volta da espiral, de evolução mesmo da humanidade. Então, a gente está voltando para o mesmo ponto, que é estudar planta, que é estudar energia. Só que a gente acumulou um conhecimento nesse trajeto aí de 200, 300 anos, de muita tecnologia, de entender do que as coisas são feitas. Então, a gente está começando a ter um entendimento. Quando a gente se volta, quando a gente olha de novo para essa complexidade, a gente tem um entendimento ainda mais espetacular, né? Dessa complexidade. Então, é esse o caminho que me interessa agora. É o caminho de pegar essas coisas que estão vindo da ciência de ponta mesmo, com esses conhecimentos bem tradicionais. Essa é a minha viagem. E como foi essa interação do conhecimento tradicional para os alunos? Muito difícil, muito difícil. Porque se você pega, por exemplo, medicina chinesa e ayurveda, há conhecimento indígena também, mas ele é menos sistematizado, a gente tem mais dificuldade de oferecer. Você tem que trabalhar com outro hemisfério cerebral. A gente está acostumado o tempo inteiro a trabalhar com o hemisfério esquerdo, análise, 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 número, 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 fórmula, fórmula, fórmula. E, de repente, não, não é nada disso. É símbolo, é complexo, é inteiro. É outro hemisfério. Então, assim, tem pessoas que já são mais assim e que são pessoas que se sentem meio desestimuladas com essa ciência mais analítica e quando elas encontram isso, elas fazem... Era tudo que eu queria na minha vida. Mas as pessoas que já têm um melhor treino, já têm mais tendência mesmo para esse lado mais analítico, acham tudo muito difícil, tudo muito diferente e nem sempre elas conseguem aprender num primeiro momento. Mas todas elas falam assim, não, a gente quer entender isso melhor. Então, a gente deu, sei lá, um módulo de 30 horas só de medicina chinesa. Todo mundo terminou o módulo e falou, gente, quer mais? A gente quer entender isso melhor. Como é que a gente pode usar isso e se apropriar desse conhecimento? Porque 30 horas de medicina chinesa para nós, ocidentais, não é nada. Porque, assim, até você exatamente treinar o outro hemisfério cerebral, que é isso, você vê uma informação, aí você vê de novo, aí você vê de novo. A informação é muito circular. É do jeito que eles ensinam, é muito circular. Você vê uma informação aqui, aí você vai falar de um monte de outras coisas, você vai voltar para essa informação, aí que você vai falar assim, agora eu estou entendendo aquela coisa que ele falou lá atrás. Então, é difícil ainda para a maioria, mas todo mundo fica muito afim. E como a gente está apresentando para os alunos, fazendo essas pontes com as pesquisas, com essas coisas mais tecnológicas, facilita. Porque se a gente chega com o conhecimento tradicional chinês, chinês, do zero, não rola. A gente tem que fazer alguma ponte com o que elas já conhecem, com o que eles já sabem, com o tipo de linguagem que eles estão acostumados. Para aí depois, se for o caso, aí joga direto na tradição. Mas primeiro a gente tem que fazer essa ponte, senão dificulta bastante.